Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira e está começando mais um episódio da série Lendas Paranormais No vídeo de hoje está eu e o Emerson, a gente vai na lenda do Barracão Assombrado Galera, a gente recebeu relatos novos aqui de que gritos, movimentação está sendo ouvida nesse barracão aqui A gente decidiu voltar aqui e investigar o local, ver se a gente encontra alguma coisa Bom, a gente vai com cuidado, não vamos se arriscar muito por conta que a gente está com a equipe desfalcada Está apenas eu e o Emerson, o Gordin está machucado, está em recuperação, Yuri está em recuperação também E galera, a equipe não pôde vir por completa hoje, então está apenas nós dois, vamos para lá Não vamos se arriscar muito como eu falei, vamos ver o que a gente vai encontrar Mas é isso, então a gente vai para lá, vai investigar o local e vamos ver se a gente encontra algo novo Bom, para quem não segue a gente no Instagram, segue lá que é a retação mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Galera, também não esqueçam de estar deixando o like aqui no vídeo, isso nos ajuda muito Veja o like como uma moeda de troca, a gente entrega o conteúdo para vocês e em troca vocês dão um like para a gente aí Isso fortalece muito o canal Bom, vídeo de membro galera, sai toda semana aqui, conteúdo para membro como enquete, notícias também sai toda semana aqui no canal Se você não for membro do canal, convido a vocês a dar uma olhada lá e ver os benefícios, tem bastante coisa Beleza? Então é isso, sem mais enrolação, bora para mais uma caçada Bom, Hermes, eu estamos aqui já Galera, é o seguinte Estamos em frente ao barracão já E aqui, ó Está tudo coberto por mato Não sabemos se tem gente aí ou não Sentiu alguma coisa diferente, Hermes ou não? Não, normal Não, 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 tá, tranquilo Não pensei que houve algum barulho no meio do mato, mas... Não é Está chovendo também, galera E... Bom, o relato que a gente tem aqui é que gritos e movimentação são muito ouvidos aqui Principalmente pelo cara daqui do lado aqui, ó Morador aqui da direita, ele que passou para nós esse problema Vamos olhar se for algo sobrenatural que a gente tenta resolver, né, Hermes? Isso, é que resolve Se for gente, morador de rua, tenta conversar e explicar o que está acontecendo O povo não está conseguindo ficar em paz por conta do barulho que está acontecendo aqui, né Mas vamos lá, bora Bora Vamos ver se nós achamos alguma coisa E aí, tem alguma coisa aí? Não Ó, vamos para aquele banheirinho ali, ó Bora Tem alguém aí? Oi Tem alguém aí? Escutou? Olha, o que é isso aí? Será que tem gente aí? Acho que é a chuva, né A chuva A chuva A chuva Ó Ó Ó Opa Aí, ó Opa Bermuda Será que tem? Vixe O que é isso aqui, Hermes? Isso aqui é um pouquinho Nada de ritual, não, né Não Não Isso aqui, isso aqui Isso aqui, mas eu peguei a mão, hein Tem alguém aí dentro? Alguém aí? Não, né Olha o espelho ali É, o povo está de dentro, olha quem está chegando, né Exatamente Está vendo? Tem um espelho ali, ó Vai, vai, vamos Continua Vamos dar uma olhada naquele banheirinho ali Mano, até agora nada Mais roupa Chinelo, roupa Aí, ó Tem muita roupa aqui, Hermes Será que pode ser vítima? Alguém está trazendo vítima pra cá? Será, não Mas quem está trazendo vítima pra cá? Então Ó, tem mais roupa aqui, ó Olha aqui o tanto Tem coisa errada aqui, Hermes Ó Está amarrado, ó Tem alguém em cima? Nada, 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 nada Dá uma olhada aqui dentro Tem coisa aí? Vaziu, vaziu, vaziu Vamos continuar Bora, vai na frente Tenta seguir aí, ó Tem a parte de trás Não? Alagada? Vê se dá pra passar pro outro lado aí Dá Deixa eu ver se consigo aqui Deixa eu ver se aqui, tá? Eu vou ir pra aí Eu tô indo aí Aqui tá ruim pra passar, mano Tem alguém aí? Uf, uf Tá lá, é passo, né? Tem gente andando aí Ó, ó Tá andando Quer alguém aqui? Quem tá aí? Tá ouvindo barulho? Tem alguém falando alguma coisa Tá ouvindo também? Vai, vamos seguir Tem alguém aqui? Pode ser que tenha alguém Ó, ó, ó É passo, é passo Tá aqui na frente, ó Eu acho que é gente, é Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí Quem tá aí? Quem tá aí? Vai, vai Será que alguém olha dali? Observando nós Ó, vai, vai, vai Tá andando aqui dentro Tá andando dentro da casa Quer voltar? Quer ir embora? Não, não A gente já tá aqui mesmo Vamos entrar Tem certeza? Vamos entrar Vamos entrar Se for Ouvindo, ó Ouvindo, ó Ouvindo, ó Ouvi alguma coisa E tá com esse cedo Quem tá aí? É aí, ó É aí na frente, ó Toma cuidado, hein Nossa, não pode ser uma armadilha, velho Ó Ó É barulho Tem alguém aí Quatro 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 Cuidado 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 Cuidado, cuidado, cuidado 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 Pode vir, pode vir, pode vir Tem alguém aí? Ô, ô, é aí Cuidado 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 Me solta! Me solta! Me solta! Aeroson... Oh... Aeroson... O que você quer? O que você quer? Solta ele! Solta! Tira a mão de mim! Solta ele! O que você quer? Dessa vez! Oi, Aeroson! Oi, Aeroson! Oi, Aeroson! Sou eu! Tira a mão dele! Tira a mão dele! Aeroson! Minha voz, Aeroson! Sai daí! Sai daí, Aeroson! Solta ele! Solta ele! O que vocês querem? Aeroson! Emerson! Ô, Emerson! Fala comigo! Me solta! Tira a mão de mim! O que vocês querem? O que vocês querem? Fala logo! O que você está fazendo? O que você está falando para ele? Emerson! 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 Fala comigo! Fala comigo! Deixa eu sair daqui! Emerson! Ô, Emerson! Me solta! Me solta! Não! Não! Não... Não! Emerson! 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 Não! Emerson! Para! Para com isso! Para! Para com isso! Me solta! Tira a mão de mim! Não, 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 não Não, não Emerson, Emerson Emerson, levanta, levanta Pega as coisas, vai, sai da casa Sai, 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 pra cá, pra cá Sai, Emerson Vem, 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 vem Meu Deus do céu Deixa na frente Segue minha voz, segue minha voz Cadê a arma, cadê a arma Emerson, segue eu, segue eu Fica comigo Aparece Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Emerson, pelo amor de Deus, sai Olha o cheiro forte que você tá de gasolina, sai daqui Vem, vem, vem comigo Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não, 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 não Emerson, vem, pelo amor de Deus, vem pra cá Vem, 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 vem comigo Calma Calma, 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 calma Calma, vamos sair daqui Vamos sair daqui Esses caras não da paz, velho Ele não da paz pra gente Vem, vem, segue Vem, vem, vem Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vem, 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 pelo amor de Deus Não corta a sua cabeça, cara Vai na frente, vai na frente Eles não estão aqui Vai, vai Vai, sai, sai, sai Eles não estão aqui não Calma, 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 calma Você tá zonso? Calma, calma, sai pra fora, sai pra fora Isso, fica aqui Calma Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus do céu Meu Deus Não, 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 não Meu Deus do céu Oi, Emerson Você tá bem? Olha o cheiro que você tá Cheiro forte, cara De gasolina Você tá bem? Tá bem? Tem certeza? Tá enxergando eu aqui bem? Você tá bem? Meio embaçado, cara Meu Deus do céu Eles iam matar o C Quem atirou? Quem atirou, Emerson? Não sei, eu só ouvi o tiro Só, mas não sei o que Da equipe ninguém falou Porque a gente sabe Onde cada um tá Então Alguém atirou neles Alguém atirou nos caras Alguém salvou nós Nós iamos morrer Nós iamos morrer hoje Lucas, você quer ir embora aqui? Eu quero sair Você tá evaporando a gasolina Vai Vamos, vamos, vamos Tó Tó a arma Consegue? Consegue mesmo? Consegue? Tó a arma Meu Deus do céu O que foi aquilo? O que era isso? Mas você tá bem mesmo? Cara, você tá muito feio O perimento Tá muito feio, Emerson Vamos sair aqui logo Bora, bora, bora Esses caras não dão paz, mano Não dão paz Não dão paz Vambora, vambora Vai, vai, vai Quem era, Lucas? Tava lá, cara Ué, Emerson, eu não sei É os caras da seita É os caras da seita Eles pegou e ia atacar fogo, Emerson Eu não sei Ia atacar fogo Mas ia morrer hoje, cara Alguém salvou nós Eu não sei quem é Vambora, vambora Vai, vai, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau